Muito bem. Então, essas três palavras, DI, DRUTY, SMIRTHY, enquanto ferramentas de saúde mental, eles precisam, digamos assim, ser disipadas. Porque, do ponto de vista prático, DI sendo traduzido como inteligência, clareza, etc. DRUTY, sendo traduzido como FORBIRING, sua capacidade de você manter a sua prática, manter a sua convicção, manter a sua fé. ISMIRTHY, que memória é essa? Ok? Porque, do ponto de vista psicológico, essa conta, ela meio que fica esquisita. Ela é muito mais interessante do ponto de vista espiritual, como um elemento de saúde psicológica. Mas, a partir de uma pessoa que já, digamos assim, nasceu numa cultura onde é comum ela ser levada para a igreja, ou ser levada para o templo, etc. E ela já, com dois, três, quatro anos de idade, ela já sai sentindo uma sensação boa de ter ido naquele lugar. Não porque, digamos assim, ela entendeu o que o padre disse ou o que o pandita disse. Simplesmente porque a gente, enquanto criança, está muito aberto ao campo, digamos assim, mais psíquico, e ir no templo, ou qualquer coisa parecida que seja, ajuda a gente a ter a vivência de uma sensação de que a vida, ela tem amor, a vida, ela tem completude, a vida, ela tem propósito. Isso sendo percebido no seu cérebro reptiliano. Isso não foi transmitido ainda nem por um conceito que você consegue, intelectualmente, cognizê. Essa palavra cognição é uma palavra arriscada, mas que seja. Então, o que é esse DI? O DI é a presença do anjo, Gabriel, quem você quiser que seja, essa sensação de que a vida sua, ela tem luz existencial. Existe uma força do Roberto Carlos maior que faz com que a gente se sinta amparado na existência diante de um aspecto que é as coisas nascem, crescem, se reproduzem, decaem e morrem. Se não houver nada além disso, a mente humana fica meio deprê diante desse ciclo, potencialmente. Porque o fenômeno da morte, enquanto um elemento ontológico, ele parece só existir na encarnação humana com clareza. Ou seja, você tem uma percepção de que você vai morrer num futuro e isso, de alguma forma, angustia a tua mente. E essa faz parte da psique humana, faz parte da condição humana de perceber a morte a 10 anos de distância, a 50 anos de distância, ou qualquer coisa que seja. Não parece, gente, que golfinho faz isso. Não parece que baleia faz isso. Parece que baleia, golfinho, ou qualquer coisa que seja, quando morre, fica triste. E a gente não consegue, pelo menos com a nossa cabeça, perceber que a gente está ficando triste com a possibilidade de outro filho morrer ou de que ele mesmo vai morrer. Ok? Então, a condição humana, ela tem psicologicamente um desafio que é como lidar com essa angústia fundamental que parece ser uma angústia quase que exclusivamente humana. Diante dessa angústia, a resposta mais adequada é existe alguma força maior do que a força da morte? Existe algum princípio que, no geral, as pessoas vão chamar de Deus ou qualquer coisa assim que ele brilha a existência para além do processo do nascer e do morrer. Esse é o conceito de Di, do, que a gente chama do Gayatri Mantra, etc. Bhargo devasya di Mahi. Esse Di é assim, existe um estado glorioso de consciência por detrás da matéria. Vivenciar isso faz bem a nossa saúde psicológica. Porque o drama da condição humana, ele fica iluminado de presença de purpurina. O que você quiser chamar. Ok? Então, essa é a primeira palavra. Di. Porém, não basta você, digamos assim, receber uma mão na parede de branco. Muitas coisas acontecem. Chove, desbota, etc. Então, não é só, digamos, imprimindo algo na sua existência que depois ela não pode ficar soterrada. Então, o segundo passo é capinar esse soterramento de forma onde coisas que você gostaria que nascessem naquele jardim sátua possa ter espaço para crescer. E coisas que não são muito benéficas para o nosso estado de saúde mental, rádios e tamas, elas sejam observadas e falam não, isso daqui ainda é uma tendência que se der mole e aparece. Então, esse dirty, a gente poderia traduzir como uma capacidade de perseverar na prática do di. Entender que não é só o fato de você, digamos assim, ter se casado numa igreja maravilhosa que todo o seu casamento vai ser maravilhoso só porque você se casou naquele, digamos assim, naquela impressão. É preciso aprender a polir o dia a dia com consistência, com fé, gente. Com fé de que aquilo dali é válido. Como é que você tem essa fé? Se você, digamos assim, nasceu numa sociedade onde teu avô faz isso, etc. e tal, muitas vezes você vai ter fé porque você vê a sua família fazendo. E isso cria um aprendizado, assim, atávico, no sentido de que você nem sabe que você aprendeu aquilo e aquilo está muito codificado no seu aparato moral, ético e etc. Mas do ponto de vista da nossa cultura ocidental de hoje em dia, onde, assim, eu acho relativamente raro a pessoa nascer numa família muito religiosa, onde essa religião ela seja válida e não tipo uma coisa institucional, rti, rti se escreve D-H, R com pontinho embaixo, T-I, rr, rti, ok? Essa noção de rr é a que vai estar em Dharma também, que é a noção de sustentar, ok? Sabe quando você fala assim, ah, você vai nadar dois quilômetros, o que seja, mas você consegue sustentar nadar dois quilômetros direto? Se não, talvez seja melhor você sustentar nadar um quilômetro direto, ok? É um processo de carregar a chama, ela foi acesa não sei onde do planeta e ela está sendo carregada planeta fora até chegar no lugar da Olimpíada, ok? Esse é o aspecto de duty, existe uma necessidade de uma dedicação, em um certo sentido, de um esforço, para que aquela chama, ela resista aos fogos, ou desculpa, aos ventos, às chuvas, aos tropeços, porque vai ter no meio do caminho, gente. Essa chama, ela não vai desfilar naqueles carros, digamos assim, de parade dos Estados Unidos, que não corre risco de um negócio tropeçar, nem nada não, sabe? Ela não está com uma redonda, ela está sujeita ao karma da vida. E dentro desse contexto, a gente vai precisar ter uma postura de saber que o navio vai balançar. E a última palavra é smrti. Smrti é traduzido como memória, ok? Mas que memória é essa? Do ponto de vista da saúde psicológica, do ponto de vista de uma pessoa com práticas espiritualistas, essa memória é a memória de, ao longo do dia, você ficar se reconectando com aquilo que você viu no início do dia. Então, por exemplo, a cultura islâmica é muito boa nesse contexto. Você faz cinco orações giradas para a Meca por dia. Cara, cinco é um número bastante poderoso, assim, sabe? Tipo, no hinduísmo muitas vezes vai falar, faz quando acorda, faz antes de dormir, faz nas sandys, etc e tal. Mas é do tipo assim, quando você, vamos pegar esse exemplo na prática da cultura hindu de hoje em dia, ok? Você acorda e tem o teu altarzinho lá na tua casa que você tem com o negócio que você vai e faz o teu sadhana e etc. Aí, quando você sai de casa, tem uma outra imagem daquela deidade para você, digamos assim, botar a mão no pé e pedir a benção. Aí, quando você chega no carro, você abre a porta, você senta no carro, você tem uma imagenzinha ali, você põe a mão no pé e pede a benção. Aí, você chega no teu trabalho, tem uma imagem ali, você põe a mãozinha no pé e pede a benção. Isso na nossa cultura ocidental é tipo, passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz. Só que, do ponto de vista, pelo menos na minha experiência, aquilo era sempre uma obrigação e nunca uma revivência daquilo que você já vivenciou no dia, ok? Então, por exemplo, suponha que tem uma pessoa que você acha muito legal e que você admira, ok? Se essa pessoa passa na tua frente ou qualquer coisa, você está num restaurante e essa pessoa lá, o artista, chega e senta ali, muitas vezes, o que é natural da mente humana? Meio que ir lá, querer um autógrafo, tirar uma foto, etc. e tal, porque você quer estar perto daquilo que você admira. Você quer, digamos assim, se sentir um pouco mais próximo daquele deus ali, artista ou qualquer coisa que seja, ok? Então, quando vem nesse sentido de adoração, é porque hoje em dia a gente só adora coisas, digamos assim, artistas de cinema ou coisas desse sentido, né? De televisão, etc. e tal. Mas a adoração, nesse contexto que a gente está falando, é do tipo, assim, quando você entope o seu caminho, a sua casa, o seu trabalho, etc., com coisas que você pode admirar nesse contexto, assim, do tipo, eu particularmente tenho, o meu primeiro deva que eu consegui admirar dentro da cultura indiana foi Danvantari, antes mesmo do Ganesha, etc. Então, é tipo, comprar um monte de Danvantari e espalhar pela casa, tipo, você chegou, pode botar até Danvantari no banheiro no início, assim, tipo, que é melhor você ficar fazendo cocô lembrando de Danvantari do que ficar fazendo cocô lembrando de Instagram ou qualquer coisa que seja. Depois de um tempo, a própria energia da coisa vai falar, cara, eu já não estou tão bem aqui, você já não precisa mais de mim aqui, me deixe nesse local, etc. e tal. Mas esse Smriti, ele é ficar de novo e de novo trazendo à superfície aquele elemento para que a gente possa, um, vivenciar o que a gente vivenciou no início do dia, mas também evitar que outros Instagrams pulem pela janela. Porque a mente, ela vai estar macaqueando por um lado e para o outro. Se você não deixar uma árvore segura de mangueira para ele, sabe quando você faz uma isca? É meio que isso. Se você sabe que o timbu, ele sempre vai comer na mangueira, você deixa alguma coisa para o timbu na mangueira, porque você sabe que ele está acostumado a ir lá. Então, dentro da nossa casa, onde a gente senta no sofá, a nossa mente vai ter um lugar onde ela olha com, digamos, com hábito. E aí, o que a gente faz? A gente imprime Deus, ou qualquer coisa que seja, nesse lugar para a mente, quando ela der mole, ela cair no colo de Deus. Ela cair no colo de alguma coisa. Cara, pode ser uma imagem do Papa para você. Não importa. Ok? Desde que para você aquilo tenha um que verdadeiramente sagrado, isso é a noção adequada da palavra crente. no sentido de que ele semeia presença do que é divino para ele ao seu redor. E a cultura hindu é bastante interessante nisso, porque tem milhões de dévatas que você pode escolher um que você gosta e botar ali para você. E o teu pai pode ter outro. O teu irmão pode ter outro. E no altar da família pode ter todo mundo. E você, tipo, chegar no altar e se relacionar com o seu. O seu irmão chegar no altar e se relacionar com o dele. E está tudo beleza. São diferentes, digamos assim, facetas do divino para cada um. O divino ainda se customiza. Para cada um. Existem sete bilhões de versões de divino atualmente no planeta Terra. Ou o que seja. Ok? A gente ficar todo momento lembrando e relembrando da presença do divino na nossa vida faz com que a gente tenha uma mente mais sádica. E fecha o espaço para que o Rádios e o Tamas proliferem ali. Câmbio? Perguntas? Ok. Então, para a galera aí do YouTube, que quiser vir fazer um capítulo 1 do Ashuí, que a gente já está na patotinha da patatósica do capítulo 3, tem o link do formulário aí embaixo para as próximas turmas. Do capítulo 1, gente! Do capítulo 1! 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 Obrigado.